Tudo bem! Olá! Extraí! Estreza, por favor, vai embora É minha alma que chora Está bem de seu fim Estreza, por favor, vai embora É minha alma que chora Está bem de seu fim Desde o meu coração, a sua moradia Já é demais o meu final Quero voltar a sua vida de alegria Quero de novo chamar Desde o meu coração, a sua moradia Já é demais o meu final Quero voltar a sua vida de alegria Quero de novo chamar Quero de novo chamar Trabalho! 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 Tristeza vai embora! Música 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 Epa! Tristeza, por favor, Maimona! 2018 não há tristeza, só alegria! Só alegria, malém aí!